O motor tá... ah... Ah, consegui! Consegui o motor de arranque! Filtro de óleo tá ruim? Tá! Ó, nós precisamos comprar um filtro de óleo Precisa comprar o que mais? Vela de ignição, não é isso? Deixa eu ver se agora ele liga NÃO LIGA AGORA NÃO NÃO LIGA AGORA NÃO 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 LIGA AGORA NÃO 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 Fala galera, uma Econsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão de heavy-wedge aqui, mano O quarto episódio, então peço por gentileza que você que tá gostando da série, deixa teu like pela caquinha que eu fiz no vídeo passado Se você não viu, dá uma olhada lá que você vai ver, beleza? Mano, o negócio é o seguinte, estamos aqui com o novo Chevette, certo? Um Chevette que está aqui com suspensão rebaixada, pneus comuns e V8, né? E assim, mano, eu estou preocupado porque eu acho que esse carro não faz um tempo muito bom lá na areia E é lá na areia que a gente tem um campeonato pra fazer, né? Então assim, estamos preocupantes A galera dos Pro tá sempre comigo aqui, né? Manda um salve, Zé Paulinho Opa! O Fred também, tá todo mundo aí, o Fred não participou de todos os meus vídeos Então, é o seguinte, eu estou com a DLC nova, como eu falei pra vocês no último episódio Nossa, esse carro tá fumando demais, velho Olha isso! Tá pior, tá pior do que meu tio, rapaz, quando bebe umas birita, olha Meu Deus do céu O bagulho tá feio, mano O meu não tava fumando desse jeito, tá ligado? Nem anda, mas eu já vou, já volto, tô ficando Ó, andar parece que anda, ó Tá de V8, né, velho? Ih, vou analisar Ó, tá de V8 Tração traseira também? Tração traseira Tração traseira Vamos lá naquela loja Como a gente tá com todas as DLCs Agora a gente consegue comprar algumas peças lá, né, velho? Muito obrigado a galera do Heavy Wedge Por ter mandado as Cays Só que infelizmente eu tinha comprado Antes deles me mandarem as Cays Então eu tô com duas DLCs aqui, mano Se vocês tiverem o jogo Fala com o Titinho Ecosoft lá no Instagram Que eu vou tá dando moral pra você, beleza? Vamos lá! É o máximo que eu posso fazer Vamos lá, mano Ele tá com diferencial muito esquisito mesmo Ele tá... Olha lá Esse V8 Falando da fumaça De alta Não tá saindo muito Tá saindo, não tá saindo muito, né? Ó Freio tá bom O Freio tá bom O Freio tá bom O Freio tá bom O Freio tá bom Vamos lá Eu gostaria de aprimorar o meu carro Vamos ver aqui Eita Travou Travou o jogo, Berg Que que será? Ah, não É porque tava Tava conferindo pra ver se eu tinha o... Ou... Como é que fala? O DLC? É Eu acho que tava conferindo isso aí, tá ligado? Eita porra Já joguei um monte de coisa na conta aqui Como assim? Olha É Eu vou botar um intercooler desse aqui Só pra nós ver o que que pega Tá ligado? Vai que Né? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui Nós temos motor Nós temos filtro Esses filtros É tudo filtro Euro, mano Euro Filtro de corrida Eu queria um diferencial Será que tem? Não tem diferencial Pô, velho Onde é que eu compro diferencial aqui, mano? Não é em Márcia? Será? Não Ah, é aqui mesmo 3.10 Ó 3.8 Ó LW é o que? Tração traseira Locado Sim Mano, vamos comprar esse aqui Eu tô sentindo que é esse aqui 4.000 Mas Blocado, Maiko? Tem certeza? Não tem que ser blocado, não Vamos comprar uma embreagem da boa aqui Deixa eu ver aqui, ó Ah, tem outro diferencial então aqui, ó Um ponto alguma coisa Mas esses aqui Esses um ponto Esses rátios de um ponto alguma coisa, mano Não presta pra Pra Aqui, ó 3.20 Ó 4x4 Hum Dois conto, viado O que vocês acham? 4x4 Mas é 4x4 3.20 Eu vou comprar esse aqui 5.000, mano Vou gastar uma nota Pra deixar esse carro bom, hein? Obrigado pela compra Bora Ele tá Traseiraça, mano Eu acho que a gente trocando o diferencial desse carro O carro vai ficar um pouco mais empolgante Entendeu? Vamos dar uma olhada ali na loja de Hã? Acho que tem que trocar as velas dentro Ah, nós não compramos as velas também, né, véi? É Eu acho que não é só vela que tá fazendo esse carro fumar aqui, não Eu acho que Carburador sujo Ih Vira também, não Vira também, não Hã? Comprar um pneu também Comprar um pneu também é bom Tem umas cidadezinhas ali do outro lado Que depois a gente vai dar uma olhada, beleza, galera? Mas de início Vamos botar nosso carro pra funcionar Entendeu? Vamos deixar o carangão aí Chique no último Não é o chevette do começo Vocês tá ligado que eu vendi ele no último episódio Foi até sacanagem Opa Opa, tem um cara ali O que que tá querendo? O que que tá querendo? O que que tá querendo? Eita Nossa, que carangão monstro, véi Olha que isso Olha o cara tá querendo um racha, mano É Olha o cara tá chamando pra um racha Ah, vou gastar dois conto aqui Vai perder o outro chevette também Boa não Boa não Boa não Eita Boa Vou subir a traseira e bater Boa não Boa não Boa não Eu fiquei num medo danado de pegar aquele Como é que fala? Pedra De pegar aquela pedra ali Se eu pego aquela pedra ali Já era esse motor aqui Já não tá muito bom Já não tá muito bom Pô, ganhando dois mil não racha, véi É Dois milão não racha Significa que, o que que significa? Que porra nenhuma Como é que é? O cara tá pensando em nada É Ó meu tio aí, doidão Colétio Ó Oito mil ganhei a grana ainda O motor está desligado Vamos Vamos trocar esse diferencial Pelo menos dá Você tem que ver o óleo do motor também O óleo do motor Pera aí Vamos tirar aqui ó Eixo de transmissão Vamos consertar e remove Vamos tirar aqui ó Conserta e remove Semi-eixo Conserta e remove E remove isso aqui também Beleza Agora nós estamos com o diferencial bruto Esse aqui ó Que é o 4x4 Ele precisa de... Nossa Ele precisa de um outro semi-eixo, é isso? Ah é, porque é 4x4 né, véi É Semi-eixo Vamos ter que comprar um semi-eixo ali, mano Deixa eu ver aqui Eu tinha que ter comprado um jogo de pneu também Semi-eixo Onde que fica semi-eixo aqui? Suspensão, não é isso? Não Semi-eixo fica aonde, véi? Motor Transmissão 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 né Aham É uai Conjunto semi-eixo novos para valer É esse aqui ó Sim Semi-eixo novos Ae rapaz Ah Semi-eixo Ah moleque Comprei o certinho Comprei o certinho Nunca mais hein Nunca mais Eu vou ganhar esse aqui mano Eu vou ser o rei das pistas desse jogo aqui Você vai ver Deixa o like mano Se você ta gostando do vídeo Nunca foi sorte sempre foi cagada Hã? Nunca foi sorte sempre foi cagada Nunca foi sorte sempre foi cagada Vamos instalar esse diferencial aqui Uh Beleza O bicho é vermelho hein Ah vamos O que que nós comprou a mais também? Nós comprou embreagem não foi? É embreagem Nós tiramos embreagem Aqui ó Intercooler eu acho também Agora qual é? É a mais nova né Intercooler? Eu comprei intercooler? Eu acho que comprou Você tinha colocado no carrinho Vou sair removendo essa parada aqui então Aqui ó Ah aqui ó Race intercooler Ah esse aqui pô Ó O bicho ficou brutal hein O bicho ficou mais envolvente Será que ficou bom? Eis a questão Já viu uma vela nova pra tu comprar? Viu umas velinha nova? É Como eu acho? Ah filtro de óleo ta ruim Olha as velas de ignição é mesmo velho Não acabei de sair de lá mano Já vai ter que voltar Ó Eu falei que era vela Na volta já tirou a torracha já É Fio de óleo Deixa eu tirar esse fio de óleo aqui Vela de ignição Não eu vou ver se eu consigo Consertar o motor 2000 Ô louco Será Será Bom com certo é É O motor tava precisando dos bagulho ali Deixa eu ver se eu acho que de vela aqui bonitinho e baratinho Vela Elétrica Buzina 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 Ignição Velas de ignição para o anja Será que eu consigo ó Ignição Valeia Será que eu consigo colocar as velas de ignição para o É mais fácil comprar um trem novo né velho É É Só que eu vou voltar lá na porra da loja de novo mano Então já vê tudo que você tem que comprar aí É Pera aí Ignição Vela Vela Cadê vela mano Vela Vela de ignição Vela Tem lá em cima lá tem uma vela de ignição para Aonde Panania Panania Não Panania Panania não Nossa Valéia Eu acho que lá vai nós voltar de novo Detalhe Nós tem que comprar o jogo de pneu também Ó O bruto Já tá diferenciado hein O bruto já tá diferenciado Vamos ali na loja de Eita Ô Porra Que que Eu engatei a primeira Tamo sem câmbio Voltou as velas Mark Ah o Mark Inverteu Nada Que que eu inverti Que que eu inverti A primeira Tem que ir pra trás De arrepente pra frente Carai Meu irmão Bati o carro Meu Deus Que que nós Que que nós Que que nós armou aqui velho É que eu acho que agora Tem que trocar a tua caixa de macho Ah mano Acho que tem que trocar a tua caixa de macho agora Caramba velho Caramba velho O carro tá dando um ré na hora que eu boto a primeira velho Que que eu rumei aqui velho Transmissão Tá lá Aí Instalei a transmissão Consertar Vixe mano Sai batendo um monte de coisa aqui velho Um monte de coisa Mas foi um monte Hã? Tá faltando alguma coisa Tá faltando alguma coisa Tá faltando alguma coisa O que que é eu não sei O que é o da Da zoom não Ah o escapamento Caramba velho O carro tava sem filtro de óleo Sem vela de ignição E eu liguei o carro Querendo matar todo mundo Que tá aqui dentro Pera aí Deixa eu ver se agora ele funciona Matar nós Por isso que eu vi que o carro não tava funcionando Deixa eu ver Mas arranca de boa Calma Põe Alguma coisa errada O motor não vira Ah velho Tava sem óleo Caralho Que que eu falei Sem óleo Fundiu o motor Eu falei que tá sem óleo Eu vou me matar velho Eu avisei Eu avisei Que tava sem óleo Fundiu o motor O motor Entra que o carro está andando hoje É VIP série Não mas o motor Não Ah consegui Consegui motor de arranque Filtro de óleo tá ruim Tá Ó nós precisamos comprar um filtro de óleo Precisa comprar o que mais Vela de ignição Não é isso Deixa eu ver se agora ele liga Não liga agora Não liga agora NÃO LIGA AGORA NÃO Eu vou me matar! Porra! Já vi a vela ali junto? Ixi, mano, o carro tá fazendo um barulho muito esquisito. Ele tá assim... Eu acho que... Foi putagem! Ó, vamos botar a bateria aqui. O combustível tem. Ligou, ligou. Aí, 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 arruma a vela. Pera aí. Aí, ó, a gente já tá fumando. Ligou! Lelui, irmão! Ligou! Bati a lataria do carro, velho. Eu não tô botando fé, mano. Parou de fumar. Falei com a vela? Mas eu não troquei a vela ainda não, abençoado. Não, mas regulou ela. Nossa, mano! Olha o tanto de velô que esse carro tá pegando, mano. O carro ficou bom! Eu acho que esse aqui ganha, hein. Eu acho que esse aqui vira campeão, mano. Estou precisando de pneus e aros. Beleza, off-road. Tem que ser off-road, né? Roda e pneu completo. Não. Pera aí. Limpa. Eu preciso de uma roda. Pera aí, velho. O que eu comprei aqui? Desculpe. Esta carga é muito grande para o seu carro. Olha, mandei entregar, velho. Aqui do lado. Vai rolando o pneu até o garagem. Eu vou ter que vir com o quê? Vou ter que vir de caminhonete aqui, é isso? É, eu acho que é isso. Para comprar os pneus. Mas não tem caminhonete, velho! O carangão ficou bom, hein. Ó! O carangão tá... Eu acho que do jeito... Caramba, velho. O carro tá parecendo um GTR com V8. Não, detalhe. As velas tá ruim. Imagina quando elas estiverem boas. Hã? Bem geral. Hã? Mano, eu vou ter que comprar esses pneus off-road pela revista. Que eu não tenho carro para ir lá buscar e agora. É, pô. Hã? Vai lá comprar dois. Estala. Vai lá comprar dois. Estala. Vai lá comprar dois. Estala. Apesar que o pneu novinho ia ser tão bom, né. Não. O Mutley falou certo aí. Comprar dois. Estala. Comprar dois. Estala. Mano, o carro tá pegando 160, velho. Só tem... Tem freio. É, antes ele tinha freio. Agora ele não tem mais, não. Aí. Estou procurando água. Apesar que o pneu pode fram a sua origina com água, encontrei certinho para bife damage. Apesar com a sua origina com a sua origina e dor grateful para Heraldógrafo Havá. Apesar com a sua origina com a sua originação, sobreijo mocha e da dogsade em torno para portar outra��라.